Mandelão dos Flux Aê buraca, vai de peixe aqui de cima Então fica de quarto, faz a posição Só piranha safada que eu vou te empurrando Fica de quarto, faz a posição Só menina safada que eu vou te empurrando Passou dois dezoito, nós tá bombando Tá bombando, tá bombando Tá bombando, tá bombando Passou dois dezoito, nós tá bombando Tá bombando, tá bombando Passou dois dezoito, nós tá bombando Tá solteiro, então vem com nós e se diverte Mandelão dos Flux Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando Vida louca, eu vou bem rude Tá bombando, tá bombando Back, lebe, up, salute Tá bombando, tá bombando Curtição a toda hora Não é à toa que elas falam Os cara é foda DJ, DJ, Patrick, Muni O mestre do Mandela Esse é o DJ, já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo Mora, Gabi Toca uma, toca uma pra mim Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Mora, Gabi Mandela Rik Marm Obrigado.